Para sempre, nos nossos corações, os vazios plenos. Foi um ano em que nós habitamos fábricas, habitamos um quartel dos bombeiros, e agora estamos a habitar um mercado onde instalamos uma capela mortuária. Onde estamos a volar... 2021. Esta experiência ao longo de 2021 em Ribadave, no contexto de uma paisagem industrial, contrastando com aquilo que foi a paisagem natural e rural em Joana, fez-nos mergulhar muito naquilo que eram aspectos muito fortes da própria arquitetura dos espaços, e o próprio urbanismo aqui de Ribadave, isso foi algo que nos influenciou imenso nas criações. A forma como nós tínhamos perspectivado uma outra coisa, uma abordagem de uma outra forma para um determinado espaço, nomeadamente na fábrica, eu tinha imaginado toda uma outra dinâmica, todo um outro discurso até, e quando cheguei, fui abalroado por aquele espaço, por uma incidão daquela fábrica, e pelas histórias que aquela fábrica praticamente devoluta, um esqueleto no meio da vila, me obrigava a imaginar, e forçosamente a mudar direção de tudo aquilo que eu tinha pensado e investigado ao longo dos meses anteriores de preparação, desde janeiro, aqui em Ribadave. Portanto, esse primeiro embate com uma arquitetura que nos dá elementos dramatúrgicos muito fortes, e sendo este um projeto para se desenvolver no território e em site específico, e, portanto, foi uma luta entre aquilo que era importante se dizer, daquilo que nós investigamos, e aquilo que os espaços permitiam que nós disséssemos. E essa é uma tensão que causou e deu origem a dois atos muito distintos e muito especiais na relação dos intérpretes, criadores, com esta ideia de paisagem industrial. Ficar a pensar muito sobre nós próprios, durante muito tempo, em casa, parados. Que não me voltas a trancar em casa durante semanas, ouviste? Vem cá, esta capela mortuária, escrevem, pensamentos, angústias, queiram deixar em 2021. Deixar arder até que não reste mais nada.